Música Chegava ao meio a noite no relógio do castelo. As corujas já despertavam o galo que cantava. Tu e tu, tu e tu. Escutemos, pois o galo é inseta a clarinada rouca, a clarinada preguiçosa que cantava. Sir Leoline, senhor barão no pariato, entre os seus contava com um mastim sem dentes, cadela que atrás dos muros abrigava em um canil, e que latia sempre que o relógio badalava. Quatro vezes para quinze, doze davam a hora. E quando dezesseis uivares emitia, nunca agudos, era a dama que corria com seu manto, assim diziam. Era noite fria? Era noite escura? Que seja fria, sem dizer escura. Uma leve nuvem gris se estende pelo alto, mantilha que vela sem dissimular o céu. A lua cheia brilha, é reluzente e clara, ainda que se mostre a míngua em formas vagas. A noite fria, a nuvem gris e fina. O calendário marca o mês de abril, enquanto a primavera segue calma o seu caminho. Uma adorável dama, de nome Christabel, que do pai barão recebe tanto amor, o que faz a dama pelo bosque, à alta noite, a duzentos passos da muralha do castelo? Foi na noite anterior que se lhe deu o sonho, sonho em que surgia o cavaleiro que a amava. E ela, meia-noite, sai por entre os bosques, para rezar a ele que em seu peito cultivava. Era ela que vagava pela noite sem alardes, a respiração baixa, de suspiros inauditos. E não havia verdura que ao carvalho restasse. Nada, exceto o musgo e um raro visgo. De joelhos abaixo do carvalho, portentoso, em silêncio, Christabel, iniciava sua prece. E então a donzela subitamente se levanta, a adorável senhora de nome Christabel. Perto dela se ouvia um lamento, bem perto. Mas não era dado a donzela saber o que era. Lamentos que pareciam surgir do outro lado, do outro lado do velho carvalho mencionado. Era a noite fria na floresta, de verde cerrada. É o vento que uiva? É o vento que trinca? Ao ar não resta brisa, ou vento que mova as madeixas de anelados cachos, do semblante de nossa adorável donzela. Não há vento ou brisa que baste e torça a nobre folha rubra, folha derradeira que sobra e dança o quanto pode, a leve dança, e que no galho mais alto farfalha e balança com somente o céu de testemunha. Cala o medo do teu peito, bela Christabel. Jesus, Maria e José. Dê-lhe guarida. Há ela que cruza os braços sobre o manto. Há ela que desliza ao outro lado do carvalho. O que ela encontra ali? Ali, encontra uma formosa senhorita, vestida em brancas sedas ao luar. Sedas cujos fios, embora à sombra, brilham. Seu pescoço faz vergonha à bela fábrica. Pescoço reto e desnudo como os braços. Como os pés, ornados de veias azuladas. E aqui e ali luziam pelas pedrarias. As gemas que a seus cabelos se prendiam. Penso comigo, que visão mais terrível. Dar ali com uma donzela tão formosa, de uma beleza sem igual. Nossa Senhora, intercedei por nós. Assim dizia Christabel. Quem és tu? A misteriosa senhorita respondeu então. E mal se ouvia sua voz. De tão doces tons. Tem piedade dos males que me assolam. Males tantos que mal posso descrevê-los. Estende a tua mão. Não tenha medo. Como é que chegaste? Perguntava Christabel. E a donzela, sussurrando sua voz tão doce, assim produziu a resposta. Nasceu meu senhor da mais nobre linhagem. E Geraldine foi o nome que me deram. Cinco soldados ontem me levaram. Eu, que sou apenas uma virgem infeliz. E os cinco me arrancaram lágrimas de medo. E os cinco me ataram a um cavalo branco. Cavalo que corria como um vento. Com cinco furiosos a cavalgar em seu encalço. Com toda a força, eles exploravam seus cavalos. E assim cruzamos pelas sombras noite adentro. Tão certo quanto o céu, que pode me salvar. Não tenho ideia de quem eram aqueles homens. Nem sei ao certo quanto tempo cavalgaram. Pois julgo ter caído em transe. E num instante, um dos cinco, deles o mais forte, colocou-me sobre as costas do cavalo. Uma mulher assustada. Por pouco não morria. E assim, trocavam entre si palavras sussurradas. E então, me colocaram sob os galhos do carvalho. Prometeram não tardar em seu retorno. Mas, aonde foram, ninguém pode precisar. Penso que escutei, há alguns minutos, sons que ecoavam como o sino de um castelo. Estende a tua mão. Assim, ela encerrava. E ajuda a fuga de uma dama em desespero. E assim, Cristabel estendeu a sua mão, acalmando os temores da virgem Geraldine. Ó boa e bela senhorita, é possível que possas te valer dos bons préstimos de Sir Leoline. E de bom grado, nossa vigorosa cavalaria, ele enviará com seus valorosos companheiros para conduzi-la e confiá-la em liberdade aos portões do lar de seu senhor tão nobre. Ela se ergueu. E seguiram passo a passo sua marcha leste. Mas nem por isso fácil. A boa sorte, a formosa Geraldine, agradeceu. E disse então a adorável Cristabel. A nossa criadagem toda dorme. Tão quieto, o átrio mais parece um monastério. Sir Leoline está com a saúde fraca. Não devemos perturbá-lo em seu descanso. Mas nós seguiremos a passos leves. E a te peço a compreensão de, nesta noite, dividir comigo a cama. Elas cruzaram o foço. E Cristabel então tomou a chave que melhor cabia. Foi assim que abriu uma portinhola, que se abria bem no meio do portão. Portão de ferro trespassado dentro e fora. Por onde as hostes de um exército passaram. A dama desfalecia, provavelmente de dor. E Cristabel, usando de toda a força que restava, a ergueu, como ela muito lhe pesasse, atravessando com ela a linha do portão. E então a dama mais uma vez se levantou e seguiu, como se a dor já não sentisse. Assim, livres do perigo e dos temores, cruzaram tranquilas o pátio do castelo. E Cristabel disse tais palavras reverentes à bela senhorita que a acompanhava. Louvemos a Virgem Diva, Mãe de Deus, que te salvou de tantos padeceres. Santo Deus, Santo Deus, disse Geraldine. Tais tormentos não consigo expressar. Assim, livres do perigo e dos temores, cruzaram tranquilas o pátio do castelo. Fora de seu canil, lá estava o velho Mastim, deitado em seu profundo sono, sob a lua fria. A velha cadela não parecia acordar, porém que terríveis uivares produzia. O que poderia atormentar o velho Mastim? Jamais haviam escutado os uivos da cadela, perante os olhos da formosa Cristabel. Talvez fossem os tirreados da coruja. O que poderia atormentar o velho Mastim? Elas atravessaram um átrio, sem eco ou ruído, ambas com leveza que se pode imaginar. As tochas estavam fracas, perto de apagar, jazendo em meio às suas cinzas brancas. Mas quando a dama passava por elas, soltou uma língua de fogo. A chama creptava. E Cristabel então fitou os olhos da donzela. E nada mais se viu dali em diante, exceto o escudo ornado do barão ao alto, pendurado em um velho nicho da parede. — Oh, mantenho o passo leve, dizia Cristabel, que a tranquilidade, o sono de meu pai não vela. A doce Cristabel, de pés descobertos, e preocupada com os menores ruídos, elas fizeram seu caminho degrau a degrau, ora a penumbra, ora a luz se crepitava, e assim passaram pelo quarto do barão, de peito opresso, tão quieto quanto a morte. E assim alcançaram as portas de seu quarto, e Geraldine colocou os pés no junco, que cobria o chão do aposento. A lua reluzia tíbia entre as nuvens do céu, sem que seus raios atravessassem as janelas. Mas, ainda assim, elas conseguiam ver os adornos ricamente talhados nas paredes, repletas de estranhas e doces figuras, todas concebidas pela mente do artista, para ornar o quarto da formosa donzela. O lustre, de duas carreiras de prata produzido, estava unido aos pés de um querubim. Era fraca a luz que ao lustre queimava, mas Christabel logo iria reacendela. Ela reacendia o lustre, e ele então luzia, com as luzes trimulando de um lado a outro, enquanto Geraldine, em terrível apuro, desfalecia, caindo ao chão logo abaixo. — Oh, Geraldine! Tão exausta, senhorita! Por favor, bebe deste licor revigorante. É um licor de poderes muito eficazes. Minha mãe o fez de flores selvagens. E sua mãe terá misericórdia de mim. De mim, que sou uma virgem miserável? Christabel respondeu. — Oh, desgraça! Ela morreu no instante em que nasci. Soube da boca de um monge grisalho o que ela disse em seu leito de morte, que ela escutaria o sino do castelo, badalar doze vezes em meu dia de casar. — Oh, mãe querida! Oxalá estivesse aqui, como gostaria que estivesse, Geraldine disse. Mas logo com voz alterada, ela disse. — Fora, mãe morta! Mãe desgarrada! com meus poderes possa fugentá-la! — Oh, o que atormenta a pobre Geraldine? Por que olha com este rosto inquieto? Pode ela ver os espíritos desencarnados? — E por que com voz rouca ela dizia? — Fora, mulher! Fora! Este é meu momento. Ainda que dela seja a alma guardiã, fora, mulher! Fora! A mim, ela me foi dada. Então, Cristabel ajoelhou-se a seu lado, e aos céus levou seus olhos tão azuis. — Oh, disse ela, malfadada caminhada, querida senhora, ela te destemperou. A donzela então limpou a fronte fria, e desfalecendo disse. Tudo se acabou. Mais uma vez ela bebeu do licor de flores. Seus belos olhos ganharam novo brilho. E do chão, a que outrora se entregara, a altiva senhora então se levantou. Ela oferecia a mais incrível das visões, como se viesse de uma terra distante. E assim a donzela altiva disse. — Todos eles que vivem no alto céu, todos te amam e admiram, Cristabel. — E você os ama e admira, e em seu nome, e pelo bem de que estou investida, eu mesmo, apesar de minha situação, tentarei retribuir-lhe, ó virgem pura. Mas agora, por favor, despe-te, pois eu devo rezar, antes de a cama me entregar. — Disse Cristabel. — Que seja assim, então. E como lhe foi pedido, ela o fez. Seu belo corpo ela logo despiu, e então se deitou em sua perfeição. — Mas por sua mente, de boa e má sorte, muitos pensamentos se agitaram. — Que inútil seria seus olhos se fecharem, e assim a meio caminho de se deitar, ela se ergueu apoiada em seu cotovelo, para observar a donzela Geraldine. — Abaixo do lustre, a dama se curvou, e lentamente seus olhos se viravam. E então, fazendo cessar a respiração, como alguém que treme, ela desfez a fita que trazia logo abaixo do colo. Seu vestido de seda, e a anágua, caíram a seus pés, e inteira a amostra. — Ó, seu peito e suas costelas, visão de sonho, não há palavras para ela. — Ó, cubra-a, por favor, querida Cristabel. No entanto, Geraldine não falava, tampouco se mexia. — Ó, que olhar frio! Geraldine parecia tão aflita, como carregasse dentro de si algo terrível, e fitou a virgem e assim se deteve. Porém, subitamente, como se fosse desafiada, e se contivesse em seu orgulho e desdém. Ela se deitou ao lado da virgem, e tomando a jovem em seus braços, — Ah, meu Deus! — E com a voz baixa e os olhos cheios de tristeza, essas palavras ela disse, — Dentro deste peito existe uma maldição, que é a senhora de tuas palavras, Cristabel. — Tu agora sabes, e saberá no dia de amanhã, a marca de minha vergonha, o selo desta dor. Mas tua luta é vã, a tuas palavras ninguém dará ouvidos, que na floresta escura, tu escutaste um triste lamento, encontraste uma donzela de beleza sem par, e a trouxeste contigo por amor e caridade, para dar-lhe guarida e protegê-la nesta fria noite. Era belo desadmirar a dama Cristabel, enquanto rezava sob o velho carvalho, em meio às sombras crispadas e galhos em que só musgo havia, ajoelhada à luz da lua, fazendo seus votos gentis, suas mãos lisas, as palmas unidas, por vezes ao peito levadas. — Seu rosto de êxtase e pesar assinalado, seu rosto, ó, tão belo, nunca descorado, e seus olhos como estrelas, de tão claros, ambos mergulhados em lágrimas. — De olhos abertos, ó desgraça, dormindo, perdida em pesadelos, horrores sonhando, e ainda juro, sonhando apenas aquilo que, ó, dor e vergonha, não pode ser ela, a dama ajoelhada sob os galhos do carvalho. Ó, a responsável por esse mal, que segura a virgem em seus braços, parece dormir calma e tranquila, como a mãe que acolhe a filha. — Uma estrela se pôs, outra nasceu. — Ó, Geraldine, em teus braços, a adorável donzela encontrou prisão. — Ó, Geraldine, era teu o momento, era tua vontade. — Em lagos e riachos, os pássaros da noite todos se calaram, mas agora todos surgem, revigorados, pelas colinas e torres. — Tu, 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 nas florestas e clareiras. — Mas vejam, a dama Christabel, emerge, laça de seu transe, seus membros, seu semblante, a um só tempo triste e calmo, de delicadas pálpebras, úmidas de lágrimas. Nas lágrimas pesadas, vê-se o brilho de seus cílios. E não obstante, um sorriso parece surgir, como as crianças acordadas, por uma súbita luz. Sim, ela sorria, e ela chorava, como uma jovem ermitã, bela, e ao deserto abandonada, que rezando sempre, dormindo rezava. E se ela se movia inquieta, por acaso, era apenas o sangue que, tão livre, refluía para lhe agitar os pés. Sem dúvida, era bela a sua imagem. E se lá estivesse, sua alma guardiã, se ela soubesse, de sua mãe por perto. Mas disso, em alegrias e tristezas, ela sabia, pois os santos, nunca tardam a socorrer-nos. E o céu azul, cobre a todos nós. Ao toque dos sinos da manhã, dizia o barão, nos curvamos ao mundo, que a morte anuncia. Essas palavras foram as primeiras, de Sir Leoline, quando se levantou, e deu com a esposa morta. Essas palavras, Sir Leoline, dirá ainda, muitas manhãs, até que chegue a sua hora. E assim fizeram valer a lei e os costumes, que pela manhã faziam a paz do sacristão. Ele que fazia soar os carrilhões, as quarenta e cinco contas que o digam, entre cada toque, os dobres de aviso, que não deixavam escolha aos ouvidos, de Bratahead e o Indemir. Dizia Bracey, o bardo, que os sinos dobrem, e que o preguiçoso sacristão ainda os conte, tão lento quanto possa sua afamada lentidão. Penso não a ver o que falte a preencher o silêncio que tanto pesa e demora. Em Langdale Pike, e Whitslaire, e Dungeon Girl, tão tristemente rendida, com cordas de pedra e sinos de ar, as almas de três coveiros, de pecado perdidas, respondem, um após o outro, às notas soturnas de seu irmão em vida, e não raro, pelos dobres, ofendido, assim que seus três repiques findam. O diabo faz graça do conto dolorido, com seus felizes carrilhões de Borodale. O ar imóvel, pela névoa e pelas nuvens, aquele feliz repique vem soando alto, e Geraldine se desfaz de seu pavor, e desperta tranquila, da cama levanta, veste a seda branca do vestido, e os cabelos prende em lindo arranjo. Mas nada que ponha em dúvida seu feitiço, faz com que a formosa Christabel acorde. Dormes, linda e adorável Christabel? Estou certa de que descansaste. E Christabel acordou, e lá estava, aquela que ao seu lado se deitou, ou antes, aquela que havia levado debaixo do velho carvalho portentoso, e ainda mais bela, de beleza sem par, como estivesse inteira embebida de todas as bênçãos do descanso. E enquanto falava seus olhos, seus ares, estavam tão imbuídos de gratidão, que os laços que singiam suas vestes pareciam não conter seus seios fartos. É certo que pequei, disse Christabel, e que o céu seja louvado caso não tenha. E hesitante, muito embora docemente, ela saudava a dama altiva, tão confusa com os pensamentos que lhe assaltavam, quanto os sonhos vivos que para trás ficavam. tão rápido ela levantou e recompôs seus membros nus, tendo rezado a ele, que padeceu pregado a cruz para que a lavasse de seus pecados. Ela conduziu a bela Geraldine para conhecer seu senhor, o barão. A bela virgem e a altiva donzela atravessaram juntas o átrio, e passando por um cavaleiro e seu ajudante, adentraram o salão de Sir Leoline. O barão se levantou e enquanto apertava a bela filha entre seus braços, com alegre espanto em seus olhos, a senhora Geraldine tudo observa e saúda do mesmo modo o senhor, tal como se esperava de tão bela dama. Mas quando escutou a história da donzela e quando ela lhe disse o nome de seu pai, o que levou o ser Leoline a empalidecer, murmurando este nome sem parar, Lord Roland de Vaux de Tremaine, oh, eles haviam sido amigos de juventude. Porém, más línguas podem envenenar a verdade e a constância vive em reinos superiores. A vida dolorosa, a juventude vá e a ira contra alguém que amamos pode fazer às vezes da loucura. Assim aconteceu, como posso imaginar, com os amigos Roland e Leoline. Um disse ao outro palavras da maior ofensa, insultando o coração do amado irmão. E eles partiram e nunca mais se encontraram. nenhum dos dois jamais teria outrem que lhes aliviasse as dores do coração. Distantes, couberam-lhe as feridas abertas, como montanhas que tivessem se partido. Um rio de horrores corre entre eles, mas nem calor, tempestade ou frio hão de desfazer, pois assim o suponho. As marcas do que outrora aconteceu. Por um instante, ser Leoline permaneceu admirando o rosto da donzela. E o Lord de Tremaine, ainda jovem, veio mais uma vez à sua lembrança. E então o barão esqueceu a idade. Seu nobre coração se inflou de ira. Ele jurou pelas chagas de Cristo que proclamaria em alto e bom som, com trompetes e intrépidos cavaleiros, que eles que então fizeram mal à dama seriam manchados da maior infâmia. E se ousarem negá-lo por acaso, meu mensageiro há de ser equipado e que os covardes traidores descubram meus cavaleiros e assim que o façam irei expulsar suas almas serpentinas dos corpos e formas humanas. Assim o disse e seus olhos trovejavam, pois a dama havia sido capturada sem pena e ele havia visto o amigo em sua beleza. Lágrimas correram pelo rosto do barão e com amor em seus braços ele acolheu a bela Geraldine que se deu aos abraços prolongando-os com alegria nos olhos. Diante da cena a alma de Christabel viu-se logo arrebatada de terríveis imagens uma visão de medo dor e ameaça. Ela gelou ela tremeu e mais uma vez viu ah desafortunada ó virgem gentil tua graça não merecia tais visões. Mais uma vez ela viu o peito antigo mais uma vez ela sentiu o peito frio e de seus lábios saíram um som sibilante de onde o cavaleiro voltou-se a ela ligeiro e nada viu senão sua querida virgem com os olhos aos céus como rezasse. O furor a visão o horror se foram e em seu lugar uma imagem de bênção que confortava seu descanso posterior enquanto aos braços da dama se entregava arrebatou-lhe o peito e em seus lábios e em seus olhos uma luz de alegria surgiu. O que incomoda minha amada filha o barão dizia surpreso e logo Cristabel respondeu tudo há de acabar bem e posso afirmar não lhes restavam forças para dizer o que fosse era poderoso o encanto e quem agora visse a bela Geraldine teria a ela atribuído uma força divina dor e graça nela se misturavam como se ela temesse ter ofendido a doce Cristabel tão formosa virgem e com murmúrios ela rogava ao barão para ser levada ligeira e sem demora para o lar tão querido de seu pai sim por minha alma disse Leoline ó bardo Brace que seja tua incumbência vai com tua música alta e delicada e toma dois corcéis de soberbos ornamentos e leva a jovem a quem você mais ama para levar te a harpa aprender te a canção e vestir vos das vestes mais solenes e pelas montanhas vos apressais evitando os vagamundos de terras alheias detendo-vos a estrada que o vale cruza e quando tiveres atravessado o riffing meu querido bardo apressa teus corcéis rumo a que norrem more por halegarth wood e alcança sem tardar aquele bom castelo que segura e ameaça as hostes da Escócia ó bardo Brace teus cavalos estão prontos sai pelo átrio com tua música tão doce mais alta que os cascos de teus cavalos e a alta e mais alta aos ouvidos de Lord Roland tua filha está a salvo no castelo de Langdale tua bela filha está segura descansa livre e Ser Leoline envia as saudações que te trago ele roga que venha sem tardar com tua comitiva numerosa para levar sua adorada filha e ele então seguirá seu rumo com sua numerosa comitiva branca da poeira que levanta seus cavalos e por minha honra eu direi que me arrependo do dia em que disse tais impropérios a Roland de Vaux de Tremaine pois desde então muitas tristezas se passaram muitos verões se puseram e nunca mais encontrei um amigo como Roland de Vaux de Tremaine a dama foi ao chão apoiou-se aos joelhos o rosto ao alto os olhos cheios de lágrimas e Brace respondeu com voz embargada sua graciosa saudação aos presentes duas palavras senhor pai de Cristabel são mais belas que minha arma pode cantá-las e embora tenha te recebido a incumbência hoje essa viagem não terei começado tão estranho sonho esta noite me ocorreu e que vazei em música da mais sonora para livrar a floresta de seu mau augúrio de que fui avisado pela visão em descanso pois em meu sonho eu vi uma pomba pássaro gentil que sei que tanto amas e chamas pelo nome de tua própria filha Sir Leoline eu a vi aos ares voando e entoando um terrível lamento sozinha em meio ao verde denso da floresta tão terrível que quando eu o escutei pensei no que poderia afligir o pássaro pois nada eu conseguia ver senão a grama e o mato sob aquela velha árvore e em meu sonho eu prossegui para descobrir o que poderia ser aquilo e o que o temor do belo pássaro ocultava ele que do chão em seu voo se aproximava segui e vi e não conseguia atentar ao que lhe causava pânico tamanho mas ainda em nome da bela senhora me curvei para tomar a pomba em minhas mãos quando ó vi uma cobra verde ilusente verde verde como a grama em que descansava perto da cabeça da pomba ela se curvava enrolando-se a pomba com seu peso dilatando seu pescoço junto ao dela acordei a meia-noite ecoava na torre mas embora perdesse meu sono desse sonho não me esquecia tão vivo permanecia em meus olhos e assim nesse mesmo dia com a música de uma canção sagrada a floresta percorri para desfazer qualquer mácula assim disse Bracey e o barão enquanto isso escutava-o com um leve sorriso no rosto e então se voltou a bela Geraldine seus olhos cheios de beleza e amor e disse em belas e elegantes palavras bela virgem pomba de Lord Roland com braços mais fortes que a harpa ou a canção teu senhor e eu destruiremos a cobra ele beijava sua testa enquanto falava e Geraldine em seus modos de virgem abaixando seus grandes olhos brilhantes com rubores e maneiras elegantes de Sir Leoline ela se afastou docemente e cruzou seus braços ao peito deitou sua cabeça em direção ao colo e se assustou com Cristabel Jesus Maria e José olhai por ela os olhos de uma cobra piscam frios furtivos assim os olhos da moça das órbitas ausentes ambos transformados nos olhos de uma serpente e com algo de malícia e ainda mais de horror com Cristabel e Geraldine se assustou um instante e o olhar desapareceu mas Cristabel em louco transe caiu ao chão tremendo em meio a gritos e Geraldine mais uma vez se virou e como algo nela buscasse alívio cheia de espanto e de dor voltou seus grandes olhos brilhantes ao barão a virgem já não trazia pensamentos nada via olhar algum exceto um a virgem entregue ao pecado e à vileza não sei como em maneiras terríveis tão envolvida estava naquele olhar mergulhada naqueles olhos de serpente que todos os seus modos se reduziram àquela única imagem em sua mente e passivamente imitava aquele olhar de frieza ódio e traição e assim permaneceu em louco transe ainda mostrando aquele olhar terrível imbuída do inconsciente feitiço diante dos olhos de seu pai como tal olhar podia cometer olhos tão azuis e inocentes e quando o transe se foi a virgem se deteve um instante e pediu em seu íntimo caindo então aos pés do barão pela alma de minha mãe imploro que mandes essa mulher embora ela dizia e nada mais poderia falar pois o que sabia ela não podia contar subjugada por aquele poderoso feitiço por que teu rosto está tão atordoado ser Leoline tua única criança jaz a teus pés tua alegria teu orgulho tão belo tão inocente tão tranquilo ela por quem tua esposa morreu ó pelas dores de sua querida mãe não penses mal de tua criança por ela e por ti e por mais ninguém ela pediu no momento que precede a morte pediu para que o bebê por quem morria fosse a alegria e o orgulho de seu pai pedido que suas dores mortais calaram-se Leoline e poderias tu descreer de tua única cria tua criança e dela no coração e na mente do barão se pensamentos como estes tiveram lugar eles apenas causaram mais confusão fazendo crescer sua fúria e sua dor seu coração estava cindido em dor e fúria seu rosto tremia seus olhos abertos e injetados tão desonrado se sentia em sua velhice desonrado por sua única cria e toda a sua hospitalidade dirigida a filha injustiçada de seu amigo por mais do que o ciúme da mulher assim chegou a um desgraçado fim ele voltou seus olhos com um semblante duro sobre o gentil bardo e menestrel e disse em tom abrupto e áustero por que proice tu te demoras eu te ordeno o bardo obedeceu e se afastando de sua linda virgem o velho cavaleiro o ser Leoline conduziu a senhora Geraldine uma criancinha um elfo tranquilo cantando dançando sozinho uma linda coisinha de rosto rosado a quem tudo acorre de bom grado produziu tal visão aos presentes que encheu de luz os olhos do pai e prazeres correram tão rápido por seu coração que ele enfim expressou sem querer os excessos de seu amor com palavras de amargura talvez seja belo trazer a tona unidos pensamentos tão díspares calar e tratar com desdém um feitiço quebrado tratar com pouco desvelo o que mal faria talvez seja adorável e belo a cada palavra dura sentir um doce quinhão de amor e pena e então se em um mundo de pecado como dói a verdade dessas palavras tal vertigem da mente e do coração poucas vezes vem a salvo da ira e da dor que assim se fale da maneira mais usual escrita em duas partes a partir de 1795 mas publicado apenas em 1816 esse poema inacabado foi a principal inspiração de Sheridan Le Fanu para a sua novela Carmilla embora a palavra vampiro não seja mencionada uma só vez não resta dúvida de que Coleridge a tinha em mente enquanto compunha Christabel e a crítica alemã posterior sublinhou a influência da Lenore de Bourger sobre a célebre composição de Coleridge a densa atmosfera de sonho desse poema e o sutil erotismo associado a personagem vampírica de Geraldine marcaram época na poesia de língua inglesa ãs de vereijd Terra 其 państwo separately licting naar uno 宣 vaccine năm убли inv prowad úc